É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbré, ela tá se sarrando na minha pica Debaixo da umbré, ela tá se sarrando na minha pica Debaixo da umbré, ela tá se sarrando na minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu, yeah E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta O mundo modificou o beat É o monologico O menino O metrário dos bailes É o modelo Chegou ele, o plano DJ Breno em PZS É o DJ F Pra chutar um bela, ela é pra se sarrar DJ Skype DJ pra chutar um bela, ela é pra se sarrar Não é pra picar DJ pra chutar um bela, ela é pra se sarrar Não é pra picar Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceia E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceia E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceia Não importa onde ele esteja Vai virou só pra ele ver a você